Oi, tudo bem com vocês? Bom, então hoje eu vim aqui trazer algumas dicas simples de rituais que a gente pode fazer para aproveitar a energia da sexta-feira 13. Como a gente sabe, as sextas-feiras já são regidas por divindades relacionadas ao amor, à fertilidade, ao casamento, à prosperidade e também ao cuidado emocional. Tendo um dia regido pelo planeta Vênus, é um ótimo momento para a gente fazer qualquer ritual que busque atrair amor, harmonia e beleza. É um ótimo momento para fazer banhos de amor próprio ou também para consagrar os nossos amuletos. Especificamente com a energia dessa data. Na playlist fixada no perfil Rituais e Feitiços, mais especificamente no vídeo 67, eu tenho algumas sugestões de rituais nesse sentido. Como eu falei, as sextas também são relacionadas à fertilidade. Nessa, mais especificamente, nós vamos estar em Lua Crescente, por isso também pode ser uma ótima ideia realizar rituais que visam prosperidade, crescimento financeiro e coisas desse tipo. Para isso, na playlist Rituais e Feitiços, eu tenho os vídeos 20, 58 e 60. Em relação a toda a energia da sexta-feira 13, a gente também sabe que é um momento perfeito para realizar rituais de proteção. Por isso, também pode ser adequado realizar os mais diversos tipos de rituais que visem proteção energética ou espiritual nesse período, no decorrer desse dia ou noite. Entre eles, a gente pode listar a preparação do sal negro. Esse daqui eu utilizei coisas simples, como o carvão, resto de incensos, algumas ervas como alecrim, pimenta e folha de louro picada. Mas eu também tenho mais algumas sugestões de rituais para proteção na playlist Rituais e Feitiços, nos vídeos 29, 56 e 76. Bom, então é basicamente isso, espero ter ajudado e tchau, tchau!